Oi, meu nome é Luba e esse é o Comporta. Então, no nosso primeiro vídeo do canal, a gente vai falar sobre uns bichos super incríveis chamados aranhas gladiadoras. Algumas pessoas chamam de aranhas gladiadoras, outras de aranhas cara de ogro. Na verdade, no Brasil não tem um nome comum para essas aranhas. Em inglês tem uma lista de coisas. Os aracnólogos, de uma maneira geral, que são os pesquisadores que estudam aracnídeos, eles chamam esses bichos com o nome da família mesmo, que é Deinops. Então, elas têm esse comportamento super curioso, que em vez de construir uma teia e ficar em cima dela, o que ela faz é construir uma teia e segurar a teia com umas pernas. Ela vai jogar essa teia em cima desse inferno. Então, para quem gosta de taxonomia, de classificação dos bichos, vocês podem olhar um trabalho do Coddington, do Cutner e do Opel, de 2012, que tem todas as relações entre essa família. O que é legal desse trabalho e que tem a ver com a gente aqui é que eles usam três características comportamentais para ajudar a separar esses bichos. Quais são essas três características? Uma é a forma da oteca, que é basicamente um saquinho de ovos das aranhas. Dois é a arquitetura da teia. E três é o tamanho da teia de captura que ela faz, que ela vai jogar. Ah, uma coisa legal que eu achei nos artigos sobre essa aranha, e que é legal pensar sobre a atividade científica mesmo, é que o primeiro cara que descreveu uma aranha dessa família, ele achou ela debaixo de umas pedras. Então pra ele, na verdade, elas eram aranhas que faziam isso, né, que viviam debaixo de algumas pedras. E só depois de muitos anos das pessoas procurarem essa família sempre debaixo de pedra, alguém encontrou ela de novo e as pessoas achavam que ela vivia em pedra, quando na verdade ela não vive em pedra. Mas enfim, o que a gente quer saber mesmo é sobre a captura de presa. O que é legal desse bicho é que, enfim, ele constrói essa teia que é super elástica e que ela segura entre as pernas, né, com as pernas mesmo. Principalmente as pernas zoom, que a gente chama, que são os primeiros pares de pernas das aranhas. Aí tem um trabalho do Coditon e do Sobrevilla, de 1987, que tenta entender um pouco como acontece esse comportamento de captura de presa. Ela tem, principalmente, dois comportamentos estereotipados. O que é estereotipado? Basicamente é um comportamento que acontece mais ou menos do mesmo jeito toda vez que a gente observa ele. O comportamento de jogar essa teia pra trás, então pegar qualquer presa aérea que esteja passando por ela, e também ela pode jogar essa teia pra frente, pra pegar presas que andam pelo chão. Essas aranhas, elas têm olhos enormes. Enormes! São, tipo, enormes. Por que falar de enormes? É, tipo, o maior olho de invertebrado relativo. Então elas têm, tipo, os maiores olhos de todos os vertebrados. A gente vai colocar uma foto. Claro, tem uma foto aqui agora. E aí vocês podem ver o quão grande esse olho é. O que acontece é que, enfim, ela enxerga muito bem de noite. E o que é mais legal desse olho que eu descobri e eu fiquei louca é que ela tem uma proteção nesse olho. Uma camada que, na verdade, não é uma proteção que faz ela enxergar melhor, que se constrói toda noite. E ela destrói todo dia de manhã. Não é que ela ativamente constrói essa membrana no olho dela. Ela tem uma fisiologia que constrói essa membrana quando vai escurecendo e aí quando vai clareando essa membrana é reabsorvida. De dia, essas aranhas, elas ficam parecendo um gravetinho. Vocês vão ver aqui porque vai acontecer uma foto, de novo, nos nossos recursos de slides. Que, enfim, é praticamente impossível vê-la assim. Então ela consegue de dia, o que é uma coisa legal e que também tem a ver com o comportamento e que também dá pra estudar bastante, ela consegue se camuflar no ambiente, né? Fiquei com vergonha agora. Passou algo? Vem cá, Mar, fala comigo. Vem aqui perto de mim. Essa é a Mar, ela está me ajudando a gravar. A Oteca, que é onde ficam os ovinhos da Deinops, ela é muito grande, muito redonda. E quando você olha ela assim no matinho, parece que ela está segurando um mini planetinha e ela é gigante. Ela é muito fofa. Então, os trabalhos que eu falei de comportamento, como vocês vão ver aqui nos links que eu vou colocar, a maioria são décadas de 80, 90. De comportamento não tem nada muito novo, assim, desses bichos. Então, na verdade, tem um caminho aí que está aberto, uma vaga aberta, assim, né? Na pesquisa de comportamento desses bichos, assim, de uma maneira geral. Se vocês estiverem interessados em ler os artigos originais sobre isso, em se tratando de aranhas, tem uma coisa muito legal que chama World Spider Catalog, que tem todos, todos não, mas a maioria dos artigos sobre aranha indexados lá. E você pode só fazer um cadastro e baixar os artigos de graça. Bom, então, acho que por hoje é isso. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, que eu não sei exatamente onde é. Compartilhar o vídeo aqui. Não, do outro lado. Aqui. É, que é embaixo que a gente dá... Não, não é aqui. Não, não. É do outro lado. Enfim, vocês curtem aqui embaixo, curtem o vídeo, dá likes. Se inscreva no canal. Que vai fazer com que você receba uma notificação toda vez que um vídeo novo sair. Certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo sobre comportamento animal. Música Música Música